E agora a gente fala sobre um golpe que volta a acontecer em Sergipe. Veja só essa história de novo, minha gente. O golpe das panelas. Estelionatários estão vendendo produtos falsos de porta em porta. Eu conversei com algumas vítimas lá em Nossa Senhora do Socorro. Vamos conferir. As melhores panelas do mundo na sua casa. Nada gruda. Você nunca mais vai usar óleo. Com o melhor revestimento antiaderente já criado. Ainda tem tampa ultra resistente e conzimento rápido. A proposta é atraente, não é? E além de todos os benefícios, um preço mais barato que o mercado. E você pode parcelar tudo no cartão de crédito. Irresistível, né? O golpe é antigo, mas continua fazendo vítimas. Somente aqui na rua 18 do Conjunto João Alves Filho, em Nossa Senhora do Socorro, pelo menos cinco senhoras caíram no conto das panelas. As vítimas geralmente são pessoas idosas. Segundo os relatos, as vendedoras são extremamente persuasivas e após um longo processo de negociação, acabam convencendo as vítimas a realizarem a compra. Inclusive oferecem brindes, descontos e várias vantagens. Elas disseram assim, que se eu ficasse com esse conjunto por mil e cem, elas ganharam outro conjunto de panela. Elas me iludiram, me iludiram, eu disse que não queria, elas me iludiram e eu consegui, a fim de aí, caindo nessa delas. Eu paguei pelo cartão, passei o cartão e passei o cartão para elas, né? Parcelado. Para dez vezes, para começar em outubro. E já veio a primeira agora. Mas ao testarem os produtos, as vítimas percebem que compraram gato por lebre. As panelas são falsas, bem diferente da que foi exibida no momento da compra. Ela forçou, não sei o que, dizendo que não manchava, que não pegava, que a vizinha usou, eu não usei, né? A vizinha usou e me mostrou. Estava pegando muito. E manchado, toda manchada. A maioria dessas senhoras investiu entre mil e duzentos e mil e oitocentos reais. Dona Maria Pereira gastou um pouco mais. Comprou dois conjuntos e teve um prejuízo de dois mil e quatrocentos reais. Tavam numa feira, a feira acabou. Essas panelas não podem voltar com o avião, não podem pegar muito peso. E aí é muito pesado, vai ser muito caro. Então, eu vendo uma e dou outra. Essa chance, né? Aí eu disse, tudo bem. Aí ela disse, não, como é o pagamento? Ela disse, pode ser no cartão. Aí pegou um martelo que ela estava na mão e foi só bater na panela, sabe? Batei na panela e o cachalho de fio, raspando. Não arranha, pode usar, não arranha não. A filha de Dona Maria Pereira, que prefere não ser identificada, foi quem percebeu que tinha algo errado. Ela conseguiu anotar a placa do carro dos suspeitos. Eu suspeitei quando minha mãe me ligou, que me falou com relação ao valor. Ela tentou me embaçar as fotos, eu falei, mãe, não faça nada até eu chegar aí. Não compre, que isso aí está muito caro, que as panelas são essas. E comecei a questionar. E aí ela pegou o telefone da minha mãe, né? E ela falou, não, eu já conversei com sua mãe e tal. Eu disse, não, mas eu estou chegando aí para ver isso aí. Ela disse, não, mas não vai dar tempo, porque eu já estou com o voo marcado e a gente já está de saída e não vai dar tempo de esperar. Eu quero ver isso aí, eu quero ver o cartão, quero ver o que está acontecendo. Me mostra aí o papel do estorno. Ela disse, não, é porque a gente já está com muita pressa e já estou com a viagem, já está a caminho. Sua mãe pediu o estorno, pediu para cancelar. Isso. Mas ela já tinha cancelado e tinha passado novamente com um valor menor. Primeiro ela passou R$ 3.960. E aí depois, quando eu conversei com ela, ela disse que ia fazer o estorno e já tenha feito o estorno, só que ela passou novamente com um valor menor. Ao descobrirem que caíram em um golpe, elas procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrências. Agora esperam, pelo menos, conseguir cancelar a compra com o cartão de crédito. A suspeita é que as golpistas fizeram mais vítimas. Eu creio que fez mais vítimas porque parece que elas passaram no Siqueira, se não me falha a memória, passaram no Siqueira. E fizeram muitas vítimas também no Siqueira. Que situação, hein? Que situação dessas senhoras caíram aí no golpe, compraram gato por lebre. A vendedora, ali na conversa, elas me explicaram o que a vendedora mostrava. Eram duas mulheres, tinha um homem e uma criança no carro. Essa é a informação passada por elas. Mas essas vendedoras exibiam uma panela, um produto de qualidade de uma determinada marca. Você viu ali, a senhora disse que ela batia na panela, arranhava com a chave de fenda e a panela ficava intacta. Jogava no chão, não amassava. Não gruda nada, é a melhor panela do mundo. Essa era a promessa. E elas, inocente, viu ali uma oportunidade de comprar um produto de marca por um preço mais barato que o praticado no mercado. E ainda ganhar de brinde ou para o conjunto. Então elas estariam levando dois produtos. Não olharam, não checaram a panela que estava levando. Acreditaram que seria igual, né? Aquela que foi do mostruário. E aí compraram gato por lebre. Caíram no golpe, o famoso golpe das panelas. Que já fez muitas vítimas em todo o país. Minha gente, dona de casa, dona Maria, seu José, presta atenção. A gente sabe que tem muita gente que ganha vida vendendo produtos de porta em porta. Mas muito cuidado quando a oferta é boa demais. Quando o preço está muito atrativo. Essa senhora sabe que essa panela custa R$ 2.000, porque a senhora vai pagar R$ 800. Dá para suspeitar, vamos suspeitar. Oferecendo muito brinde, muitas vantagens. É para suspeitar. Inclusive, no ano de 2020, aqui mesmo em Aracaju, um grupo foi preso praticando esse golpe, o golpe das panelas. Na época, eu lembro, quem atendeu o caso foi o delegado Everton, lá da primeira delegacia. E ele chegou a divulgar um alerta para a sociedade para ter cuidado. Porque esses golpistas, estes estelionatários, continuam, não só aqui em Aracaju, mas aí na sua cidade. Eles continuam passando, vendendo essas panelas, dizendo, olha, a panela famosa, daquele famoso, que apresenta lá naquele canal. Mas não é não, viu? Tenha cuidado, muito cuidado, na hora de usar o cartão de crédito, na hora de acreditar em todas essas vantagens oferecidas aí na sua porta. Muito cuidado. Mãe, compre não, viu gente, senhora, para não comprar. Não compre.